Provar e ver Já está por chegar Estou muito preocupado Será que como tu Tuviste rubeola Nuestro hijo nacerá Con algum tipo de problema Espero que não Mas muitos dizem que pode ser Peligroso para o bebe Mas fizemos tudo o que o médico nos indicou E os examens não revelaram nada Ele é um bebe perfeito Que era Deus E assim foi como o pequeno Geberson vindo ao mundo Os pais deixaram o hospital de maternidade Radiantes de alegria Obrigado a Deus O filho está com nós É lindo Sano Tudo o que soñamos A quem se parece? Creo que se parece a ti E a ti também Ele é a nossa combinação Perfeita Ve ao quarto por favor E tráeme un pañal Para bollar a cabecita E dar-lhe de mamar Os dias foram passando E uma grande tristeza Regalou sobre a família Geberson Presentava problemas de visão Com só dois anos de idade Ele ia com frequência ao médico Para verificar a evolução de sua enfermedade O vamos a criar como se não tivesse nenhum problema Vamos a dar-lhe todo o carinho Toda a atenção Se é necessário levar-lo a um especialista O levaremos Porque vai ser um filho muito feliz Eu creio nisso Al chegar a adolescência Andava com dificuldade por a calle Pero sem necessitar a ajuda de nadie Ni de um bastão Profesora Eu não alcanço a copiar Está escrevendo muito rápido E também sabe que não vejo bem Isso é mentira, professora Claro que ele ve bem Por sua culpa nos vamos a perjudicar todos Sempre tem que andar parando por sua culpa E, por isso, se põe a ler em voz alta Gaberson cresceu enfrentando todo tipo de desafios Em casa Em la calle E em la escola Su vista estava cada vez peor E agora já necessitava a ajuda de um bastão A situação se complicou ainda mais Quando seus pais decidiram mudar-se para uma casa no área rural Muito longe do centro da cidade A pesar de que tudo é mais difícil na vida de Gaberson A igreja sempre estuvo a seu lado Ajudando-o como podia Su pouca visão nunca foi um impedimento Para que exercitasse cargos importantes no área musical Como anciano e os conquistadores Tudo isso foi positivo para que o estado emocional contribuíram em seu tratamento A pesar de estar consciente de suas limitaciones Era um jovem feliz Sin embargo, o tema o preocupava Que profissão seria a mais adequada para ele Tenendo em conta sua pouca visão Depois de consultá-lo a Deus Em muitos dias de oração Gaberson ingresou a universidade Para graduarse em psicologia Não foi uma tarefa fácil Pois sua família não tinha automóvil E chegar à universidade sempre era uma aventura Muitas vezes caminou mais de dois quilômetros Para tomar o ônibus Em a parada mais cercana a sua casa Durante cinco anos Superou todos os obstáculos Ajustándose constantemente a suas debilidades E logrou, junto a seus amigos Participar em a ceremonia de graduação Hoje, Gaberson, cariñosamente chamado por seus amigos Yeye, trabalha no área Hacendo atendimentos E concluindo o posgrado em neuropsicologia Ele dá graças a Deus por suas conquistas Por a família que sempre o incentivou e o apoiai E por a igreja que durante todos estes anos estive a sua lado Probar e ved Em reconhecimento e gratitud a Cristo por tudo o que é Entregamos os diezmos e ofrendas como parte de nossa adoração O que é um negócio fillete para receber a sua opinião O que é isso?